O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Camba, veio prestigiar a posse de Adilásio como superintendente da Sudene. Presidente, quem representa Adilásio agora nesse novo ciclo da Codevasf? Bom, o Brasil está em um aumento de reconstrução, o presidente Lula nos deu todas as condições de fazer um trabalho pelo Nordeste. A Codevasf está ajudando nesse processo e Adilásio vai assumir uma função estratégica aqui para cuidar dos municípios do sertão pernambucano, fazer com que as ações aconteçam com agilidade, chegando a todos. Isso é muito importante. E no Banco do Nordeste vamos fazer parceria, parceria com a Codevasf. Tem vários financiamentos que nós vamos atuar em conjunto. Nós já fazemos isso em outros estados e em Pernambuco não vai ser diferente.